E aí, galera do MoSéries? O Setembro Amarelo é o mês de prevenção ao suicídio e é uma campanha nacional criada em 2015 com a intenção de abrir o diálogo e formas de conscientização da população sobre essa realidade no Brasil. Já que esse é um tema super importante, muito retratado no mundo audiovisual, escolhemos quatro séries que abordam temas como depressão e ansiedade de uma forma sensível, com mensagens e informações que contribuem para a conscientização e debate. Às vezes é um episódio, às vezes é um personagem que está passando por muita coisa e o bacana é ver como essa série se propõe a falar sobre esses assuntos porque abrir o diálogo é fundamental. Sim. E antes de começar, se inscreve no canal e ativa o sininho. E olha só, como a gente vai falar da trajetória dos personagens e de suas lutas contra a ansiedade e depressão, vai ter spoiler nesse vídeo. Vamos começar com This Is Us. A trama acompanha a vida de três irmãos, conhecidos como The Big Three, e seus pais, Rebecca e o Jack. Kevin e o Kate são os dois sobreviventes de uma gravidez de risco de trigêmeos, enquanto o Randall foi adotado no mesmo dia em que os outros dois nasceram. O casal mantinha o sentimento de ter três filhos e a chegada de Randall parecia a coisa do destino mesmo, e assim a família Pearson ficou completa. A série aborda a questão da saúde mental principalmente através dos personagens Randall e o Toby. Aqui a gente vai falar sobre o Randall e a sua relação com a ansiedade. No episódio 15 da primeira temporada, Randall está vivendo um momento muito complicado. Ele descobre que Rebecca sabia quem era seu pai biológico, o William, e nunca falou nada. Ao mesmo tempo, o William tem câncer e está querendo desistir do tratamento. No trabalho, ele se vê questionando a si mesmo no momento em que ele tem que dividir alguns clientes com outro advogado da agência. Randall está estressado e já apresenta alguns sintomas de ansiedade aguda, como tremor nas mãos, respiração pesada, dor de cabeça e esquecimento. Através de flashbacks, a gente vê que ainda jovem, ele já sofreu com ataques de ansiedade por conta do medo de ir mão na escola. E voltando para os dias atuais, Randall passa por uma situação parecida em uma reunião de trabalho muito importante. Sua ansiedade é tanta que ele não consegue se expressar e acaba travando, o que abre brecha para o concorrente se sobressair e explicar tudo o que ele precisava falar. Sim, isso faz com que seu rendimento seja questionado na visão de seus superiores e depois da reunião, toda a ansiedade vem à tona. Em paralelo, nesse mesmo episódio, o Kevin está passando por um momento de estresse porque a sua estreia no teatro como protagonista e a sua grande chance de ser levado a sério como ator. A sua situação acaba servindo como contraponto ao que o Randall está vivendo. É, porque conseguimos perceber a diferença entre uma pessoa estressada e outra que está lidando com uma crise de ansiedade. No camarim, o Kevin recebe uma ligação de Randall dizendo que ele não vai estar presente na estreia do irmão, alegando motivos de trabalho. E o Kevin percebe algo estranho na forma que o irmão fala. Numa cena de flashback, na adolescência, Kevin vê seu irmão sofrendo uma crise enquanto faz o trabalho da escola e não intervém, talvez por não saber o que fazer. Mas dessa vez ele toma uma atitude diferente e decide abandonar a sua estreia para ir ao encontro do irmão e tentar ajudar ele. Essa abordagem traz três discussões importantes. Primeiro, sobre a saúde mental de um homem negro que sofre de ansiedade porque se cobra muito para provar para si mesmo e para os outros que é capaz e para isso ele precisa ser sempre melhor. Segundo, sobre o quanto a masculinidade pode atrapalhar na percepção dos seus próprios problemas. É muito comum ver um homem tratar um transtorno sério como algo que vai passar e é preciso aguentar até o fim apenas para não demonstrar suas fraquezas. E todo mundo pode precisar de ajuda e não é vergonha nenhuma reconhecer esse momento e buscar o auxílio que for necessário. Sim. E terceiro, fala sobre saúde mental no ambiente de trabalho, né? Pressão por resultados, ameaça do concorrente que pode tirar o seu posto se você não rende perfeitamente, é muita coisa. E quando junta muitas esferas da vida pode ser ainda mais difícil, né? A gente mencionou o Tobi no começo do vídeo e eu queria falar que ele também tem um momento muito difícil quando ele para de tomar os remédios antidepressivos dele sem auxílio nenhum do médico, não façam isso. E ele passa também por um momento muito difícil, mas aí ele vai no médico de novo e volta. Essa série mostra o quanto é importante a gente ir ao médico e se medicar se necessário e nunca parar de tomar os remédios sem orientação médica. E é legal também que a gente vê na série vários tipos, né, de problemas e tal com saúde mental, né? Em Grownish, existem dois episódios dedicados à discussão sobre saúde mental e a série já chegou a mencionar o tema de forma sutil através de outros recortes. A série é uma sitcom de comédia, spin-off de Blackish, que acompanha a Zoe, a filha mais velha da família Johnson na faculdade. Todo episódio tem um tema super atual que dialoga bastante com o público jovem, gerando identificação total. Por exemplo, quantos de nós não ouvimos que a universidade vai ser o melhor momento das nossas vidas, festas, novos amigos, novos horizontes? E daí no começo do episódio 19 da segunda temporada, a Zoe narra como um ambiente universitário pode submeter uma pessoa a diversas situações de estresse, depressão e de solidão. Sim. O início do episódio mostra um universitário chamado PJ, cumprimentando geral em uma festa onde está todo mundo curtindo, aparentemente uma coisa super normal. Ele sai da festa para o dormitório e a festa continua, até que um grupo de socorro passa em direção ao dormitório dele. O Aaron, conhecido por ser um ativista no campus, conversa com os amigos Doug e Vivek sobre o estado depressivo de PJ. Ele fala que já havia visto alguns tweets dele sobre isso, mas nunca deu muita atenção. Doug e Vivek também tinham visto os tweets e ignoraram, porque de certa forma normalizaram a situação ou relacionaram PJ à onda de que pode ser cool parecer triste. E daí vai pensar no papel das redes sociais também, nesse sentido, que podem ajudar, mas também podem deturpar um pouco a nossa visão sobre as outras pessoas. Na tentativa de entender o que estava acontecendo e se pedir um caso único, Aaron formaliza uma discussão sobre saúde mental, que em um primeiro momento não parece levada a sério por muitos. E porque o próprio Manual de Prevenção de Crises da Faculdade é cheio de termos difíceis que se aproximam muito pouco dos estudantes. Doug explica que é como se sentir um passageiro no próprio trem da vida e o Aaron usa uma música do Kit Cuddy para exemplificar de uma forma mais palpável para os estudantes. E aí eles começam a desabafar. Depois de tanto escutar sobre os problemas que estavam enfrentando e a dificuldade de conseguir ajuda, Doug percebe que o negócio é sério. Aaron vê que a universidade não oferece apoio profissional suficiente para cuidar da saúde mental dos estudantes, especialmente os estudantes negros. Dentro do quadro de terapeutas não existe nenhum profissional negro com que eles possam conversar e uma das estudantes havia ficado muito decepcionada com o tratamento que recebeu em uma consulta. Ele vai até o reitor pedir suporte e apesar de ele dizer que a universidade leva a questão a sério, há uma lista de espera enorme para apenas cinco terapeutas. O reitor diz que vão ter terapeutas temporários, mas Aaron argumenta que os problemas podem não ser temporários e que é preciso analisar melhor a situação. Só que a resposta da universidade é que não há orçamento. Isso faz com que Aaron organiza um evento chamado Black Minds Matter, que é para arrecadar fundos para conseguir um maior suporte para a saúde mental dos estudantes negros da universidade. Ah, e nesse mesmo episódio também vemos Zoe passando por um momento estressante de ansiedade moderada que ela confunde com estar depressiva. É tipo um paralelo com o Randall e o Kevin. As séries mostram como estresse e ansiedade podem ser confundidas e que as pessoas podem não ter muita clareza quanto ao estado emocional e acaba que comportamentos realmente depressivos muitas vezes podem passar despercebidos. Eu acho que é importante mencionar, por exemplo, o caso do PJ que passou numa festa e falou com as pessoas e ele parecia feliz e estava depressivo. É importante lembrar que momentos de felicidade não necessariamente cancelam ou anulam a depressão. A próxima série é Freebag, uma dramédia sobre uma mulher que usa bastante do sarcasmo e da quebra da quarta parede para nos envolver em suas desventuras pela cidade de Londres. Uma série sobre erros e acertos, relacionamentos familiares, amizade, sexo, mas também sobre traumas, depressão e luto. Filibag é uma jovem empreendedora que está tentando fazer seu negócio fracassado prosperar enquanto lida com a morte recente da sua melhor amiga, a Boo. Durante os episódios a gente vê como ela está traumatizada lembrando da amiga por meio dos flashbacks e vemos o quanto ela transita pelos extremos. Vai de uma pessoa que fala pelos cotovelos a uma pessoa que fica calada uns instantes até voltar a si mesma. A Boo morreu atropelada depois de descobrir que o namorado a traiu. A sua ideia era se acidentar para que ele se sentisse culpado porém o atropelamento acaba sendo muito sério e ela não sobrevive. O que descobrimos só no final da temporada é que a pessoa com quem o namorado de Boo havia ficado era a própria Freebag. Isso influencia muito o modo como ela se enxerga a partir desse erro uma pessoa apática que abafa os próprios sentimentos que se sente sem nenhum valor. A questão da depressão, da culpa e do luto é trazida de maneira entrelaçada com a comédia não para tirar a seriedade do assunto mas porque durante os episódios ela não fala sobre isso abertamente. Então o espectador entende seu estado mental conforme ela lida com os acontecimentos e com seus flashbacks da Boo. Sim. O modo como a protagonista faz piada com quase tudo é uma maneira de blindagem. A relação com a família não é das melhores já que seu pai não é muito presente enquanto a sua madrasta madrinha não gosta muito dela e da irmã e chega a atrapalhar a relação delas com o pai bem intrometida. Já para a irmã, Claire, apesar de terem aquela típica dinâmica de discussões entre irmã mais velha e irmã mais nova elas acabam se ajudando bastante ao longo dos episódios. Depois de ela ter tido uma briga séria com a Claire a única pessoa de quem ela estava próxima. Ela quase tenta se matar mas um personagem improvável aparece e oferece ajuda. É o mesmo gerente do banco que Fleabag xingou lá no início da temporada no desentendimento que teve com ele tentando conseguir um empréstimo para o seu negócio. Na conversa dos dois ela consegue finalmente expressar tudo o que ela estava sentindo de como ela se sentia ocupada sozinha depois da morte da amiga e com tantas brigas na família. E o gerente parece ir embora depois do desabafo mas depois ele volta para a surpresa da Fleabag numa tentativa de se redimir. Ele diz que pessoas cometem erros mesmo e dá uma nova chance a ela de recomeçar essa pedida de empréstimo. E o Fleabag se dá uma nova chance também. É, e o ponto é ela consegue enfim desabafar sobre tudo o que está sentindo com um cara que ela mal conhece, né? Isso pode ser um ponto para reflexão sobre como às vezes é difícil admitir que a gente está passando por algum sofrimento ou um momento mais vulnerável para algum conhecido nosso. É difícil se expressar e lidar com a culpa de achar que o problema é só de quem está sentindo e de mais ninguém. E eu acho que o Fleabag mostra muito o quanto é importante você ter pessoas à sua volta que te ajudam a perceber o seu estado, né? E te ajuda a ser um braço ali para você falar, desabafar, né? E eu acho que as pessoas que sofrem depressão elas se afastam muito, né? Às vezes até sem querer. Então isso acontece muito. A família dela não procura ela e também não percebe o estado dela e ela se blinda também. Isso é muito perigoso, né? Deixamos por último Atlanta, essa série maravilhosa que consegue falar sobre tantas questões importantes de uma maneira bem particular. A série acompanha a vida de Ernie, um cara super inteligente e sarcástico que está tentando sobreviver sem um emprego fixo e oferece seus serviços de agente para o primo dele, que é o rapper em Ascensão, o Alfred, também conhecido como Paperboy. Junto a eles ainda tem o Daryl, uma figura excêntrica que agrega muito humor à série. Vamos falar de um episódio da segunda temporada chamado Ser Verdadeiro que explora um dia na vida de Paperboy. Nele vemos que existem muitas questões intrínsecas a esse personagem que ainda não haviam sido exploradas tão a fundo. Muitas de suas angústias e sentimentos são expostos na série com metáforas e situações inusitadas. Atlanta tem a especialidade de tocar em temas complexos com cenas aparentemente casuais. E tem alguns detalhes que contribuem para essa interpretação, você não acha um pouquinho assim? Por exemplo, quando o Paperboy vai encontrar com a Sierra, que é uma celebridade das redes sociais e os dois estão no carro, a janela atrás dele está mais embaçada, como se representasse um pouco desse momento conturbado que ele está vivendo. E quando percebe que o papo com o Sierra está lhe fazendo mal, ele decide ir caminhando para a casa de boa sozinho. Mas no meio do caminho, encontra um grupo de garotos que parecem ser seus fãs, mas que o assaltam e batem nele, chegando até a atirar. Mas felizmente, o Paperboy consegue fugir, mesmo muito machucado. Ele acaba caindo em uma floresta que parece ter sido tirada de um filme de terror. E como se não bastasse, ainda topa com um cara bem aleatório que tenta ajudar, mas que confunde ainda mais as coisas. Depois de passar por uns momentos bem bizarros dentro dessa floresta... Ele consegue finalmente chegar a um posto de gasolina. Na lojinha de conveniência do posto, um menino o reconhece, mesmo estando todo sujo e ensanguentado. E o surreal dessa cena que esse menino pede para tirar uma foto com ele, mesmo naquele estado. E o Paperboy cede, né? Mesmo com aquele ar de alguém que está fazendo alguma coisa meio forçada. É como se ele tivesse rendido a toda aquela loucura das redes sociais. Eu acho que toda essa sensação do Paperboy e essa questão que ele está lidando tem a ver com essa coisa das redes sociais, né? Desenfreadas, o uso das redes sociais desenfreadas. E como as pessoas viram celebridades nas redes sociais, que é o caso da Sierra, né? Enquanto ela está deslumbrada, amando tudo aquilo, fazendo tudo aquilo, ele é o contrário, né? A música dele está bombando e tal. Só que ele não age da mesma forma e não concorda muito. Não gosta muito dessa vida de ostentação nas redes sociais e de deslumbramento, né? E o que eu acho importante nessa mensagem é que as redes sociais, essa exposição toda, podem ser um gatilho, né? Para a ansiedade, depressão. Tanto das pessoas que estão na tela e pessoas que estão atrás da tela. Então, é uma mensagem importante para passar numa série que está atingindo tantas pessoas com tanta importância assim. E aí, o que você achou das séries de como elas abordam os temas da ansiedade, da depressão e da saúde mental como um todo? Comenta aqui pra gente. Vamos abrir diálogos e aproveitar que as séries estão se comprometendo a discutir esses temas com seriedade, sensibilidade e com muitas informações úteis. E não vamos esquecer de manter esse diálogo aberto. Sempre é importante lembrar que existe um número para ajuda, apoio emocional e prevenção de suicídio. É só discar 188, que é gratuito para todo o território nacional 24 horas por dia. E a ligação é anônima também. Segue a gente lá no Instagram arroba amosséries para ver todo o nosso conteúdo. Até o próximo vídeo. Beijo!